A ação visa fortalecer e expandir o serviço de atendimento móvel de urgência. Com as novas unidades, o SAMU manterá 100% de cobertura no estado. São ambulâncias novas que vão alimentar também as nossas bases do interior e com isso a gente moderniza a nossa frota. Também entregamos essa semana vários equipamentos de macas novas para o uso, macas modernas inclusive, numa tentativa de melhorar a nossa infraestrutura, de humanizar cada vez mais o tratamento com a nossa população. As ambulâncias foram adquiridas através de contratos de locação. 11 são unidades de suporte avançado e 19 unidades de suporte básico. Além disso, até o mês seguinte chegarão mais 15 novas viaturas, ampliando ainda mais a frota do estado de Sergipe para um total de 45 ambulâncias. Investimentos muito altos que a gente fazia em oficina, por exemplo, e que tinha sempre viaturas embaixo, viaturas que não vinham circulando e estavam desabastecendo. Agora, com os carros novos e locados, eles vão ser sempre colocados para rodar e quando uma viatura dessa, uma ambulância dessa, ela estiver fora por pano de tensão, uma já tem uma nova para substituir. Com isso a gente vai manter o serviço prestado com qualidade da população. As unidades serão alocadas nas bases de 18 municípios do estado e na Polícia Rodoviária Federal. Isso representa uma renovação de quase 100% da nossa frota e que trará mais dignidade e conforto no transporte dos sergipanos e sergipanas. 21 estão prontas para entrar em operação a partir desta terça-feira, enquanto as outras 9 estão em processo de finalização para serem alocadas nas respectivas bases. A gente faz uma diferença muito grande, tendo ambulâncias novas, com materiais qualificados, a equipe trabalha muito melhor, muito mais segura também e o nosso tempo resposta para atender as urgências e emergências de saúde no estado é um tempo resposta muito mais diminuído.